Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Debate, 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 debate. Cara, esse debate lá no grupo dos membros não pegou fogo, não. Foi um incêndio florestal. E lá pegou fogo o negócio. O Bayern atravessou o United, deu um chapéu no United pelo Kim. E quais as opções agora do United andando daqui pra frente? Vamos lá, vamos comentar sobre isso. Eu quero a opinião de você aí nos comentários, porque lá no grupo dos membros o negócio tem o que falar. Enfim, like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, já sabe, se torna membro. Tem a opção aqui pelo YouTube. Seja membro também, tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Dá acesso lá ao grupo do Telegram e também para os Top Class lá no WhatsApp, belezinha? Outra coisa, me sigam no Instagram aí, ó. Vários e vários assuntos, estou comentando lá. Então sigam lá, fortaleçam lá. Tamo junto. Cara, vamos lá. Ó, o Bayern está quase fechado com o Kim, né? Vai pagar a multa dia primeiro, né? Que vai valer a parte do dia primeiro. Aí que fala, o acordo entre o Bayern e o Kim está em estágios finais, apenas detalhes para ser resolvido numa questão dos cinco anos. Ele está preparado para aceitar. Obviamente, meus amigos, foi um Pix Diff. O Bayern ganhou no Pix. Ó, tanto que o Fabrício Mano fala, ó. Ó, a não ser que outros clubes mandem uma proposta salarial maior próxima semana. Até que fala, ó. Próxima semana vai ser crucial para o acordo do Kim. Ou seja... É, meus amigos, até esperando alguém aí meter um... É o famoso leilão de empresário, né? Esse aqui. Ó, a não ser que outro clube mande uma proposta salarial maior próxima semana, Kim já é, vai ser jogador do Bayern. Vamos lá, meus amigos. Vamos ao primeiro debate. A IBC está indo só pelo salário. E qual é o problema? Fala para mim. Você trabalha pelo quê? Por abraços, carinho, amor e atenção, beijinhos. Não, você trabalha para ganhar dinheiro. Outra coisa. O Kimi já é, sabe? Que o momento dele procurar uma valorização é agora. Gente, ó. Não vamos entrar no debate de... Ah, cinco... Os cinco melhores zagueiros do mundo. Mas, para mim, na última temporada... Na última temporada, ele foi top cinco zagueiros do mundo. O momento dele se valorizar e conseguir o dinheiro, o pé de meia, para a vida toda, é agora. E ele tem esse poder porque a multa dele, pela qualidade dele, é baixa. 50 milhões de anos, rapaziada. Pelo talento dele, é muito pouco. O Bayern sabe disso. O Bayern muito provavelmente vai vender o Lucas Hernandes. Está quase certo com o PSG. O Lucas Hernandes ganha 16. Aí, o Bayern vai ter esse rombo salarial. Pegou e ofereceu 10 para o Kimi já é. Que é mais de três vezes que ele ganha no Napoli. E ele está se valorizando. E ele está se valorizando. Nisso aí não tem o maior problema. O Bayern também sabe como 50 milhões de euros por ele é pouco. Vai dar uma comissão mais gorda para o empresário. É isso. O Bayern está sendo agressivo. Cara, literalmente, esses moldes de negócio do Kimi já é. É uma oportunidade de mercado. E o Bayern está sendo agressivo e pulando em cima. O Bayern está fazendo certinho. Está fazendo certinho. Aí, meus amigos. Vamos para o lance do United. A competição. O Bayern meteu o chapéu no United. Gente, eu tenho uma opinião fixa. E o United não poderia fazer algo mais concreto pelo que o Kimi já é. Por causa de duas coisas. A primeira. O Maguai. O Maguai. Enquanto não vender ele, não vai trazer um quinto zagueiro. Tem que se livrar dele. Tem que se livrar do salário dele. Hoje, para você ter noção. O Kimi já é. Vai ganhar 10 milhões de euros no Bayern. Vai triplicar o salário dele no Napoli. Beleza? Vai triplicar, né? O Maguai ainda ganha mais que ele. Ganha mais que ele no salário novo do Bayern. Vocês acham que existe justiça no futebol? O United está apenas antecipando o movimento de mercado. Fala aqui, ó. Que o de Sassi é um nome concreto na lista. Tem o Todibo. Eu prefiro o Todibo. Mas eu, para mim, eu tenho a opinião. Tipo assim. Eu acho que enquanto não resolver a situação do Maguai. Ou vender o Lindelof. Será que o Varane sai? Enquanto não sair um zagueiro que não seja o Lissandro. O United não vai contratar outro zagueiro. O Bayern virou uma urgência para o Bayern. Porque o Lucas Hernandes está a ponto de ir para o PSG. Aí pega o dinheiro do PSG e gasta no Kim. Só vai ser em julho, né? Até lá o PSG já deve ter, muito provavelmente, já deve ter resolvido a situação do Lucas Hernandes. O timing do acordo também ajuda muito. O United não tem timing. O Bayern tem o timing do negócio. Um exemplo de timing de negócio. Eu vou para o túmulo achando que se o Benzema ganhou a bola de ouro, vou me aposentar ou vou ganhar a parábia saudita. O Haaland teria escolhido o Real Madrid e não o City. Como o City oferecia a mesma coisa o Real Madrid, mas oferecia o que para o Haaland? Titularidade. O timing ajudou o City. Nesse caso aqui, o timing não ajuda o United. Aí vem para o segundo local. A segunda coisa. Prioridades. Zagueiro não é a prioridade do United hoje. Enquanto não vender o Maguire, zagueiro não é a prioridade. Prioridade é o meio campo, situação de Van de Bic, do Fred, contratar mais um que precisa. E o 9? E o 9? Você ainda tem que ver a questão do gol ainda. Se o De Gea não sair, como é que fica? Se o De Gea não renovar, como é que fica? O United estava sondando no mercado, tentando um compromisso para justamente, ó, vendia o Maguire, pagou a multa. Mas não tem como não falar. O Bayern ganhou a competição. O Bayern ganhou do Newcastle, o Bayern ganhou do United e contratou um ótimo zagueiro. Mas o timing da coisa ajudou o Bayern. E o Bayern foi agressivo. Parabéns ao Bayern. Eu estou até falando lá no grupo dos membros. O Bayern, para mim, foi certinho, irmão. A oportunidade dessa não vai surgir toda hora. Cavalo selado passou, sobe em cima e vai, amigo. Parabéns ao Bayern, que realmente para o Bayern está sendo muito mais fácil trazer jogador antes que ele pise na Premier League do que trazer quando está dentro da Premier League. Levou não do Rice, levou não do Caicedo. Agora tem notícia que levou não do Havertz. O Walker agora deve pegar o Walker, porque ele realmente quer sair da Premier League. Ele quer novos ares, ganhou tudo com o City. E o Hoiber realmente é um frame de negócio muito difícil. Já saiu notícia também que não é alvo do Bayern. Então, para o Bayern é mais fácil tirar antes de pisar na Premier League, depois que pisa na Premier League. Então, parabéns ao Bayern. Vamos ver a próxima semana, né? Outra coisa, isso é o mercado. Não me surpreenderia nada aparecer um louco, um maluco, e meter um pique-sniff em cima do Bayern. Essas coisas acontecem. Mas é isso, essa competição o Bayern ganhou. É isso. O Bayern contrata um puta zagueiro. Jogou muita bola. E, novamente, se você fica chamando ele de maguaio coreano, saiba que você vai levar... Em algum momento da sua vida, você vai levar uma surra de fio elétrico. Pode ter certeza, amigo. Não vai escapar. Porque o destino, ele é implacável com quem fala besteira. Uma hora ou outra, a surrinha de fio elétrico vai cantar, amigo. Pode ter certeza. Oxi, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Ó, eu tenho dúvidas. E se ele vai dar certo do Bayern? Porque no futebol sempre tem a margem de erro. Mas eu não tenho dúvidas. Se você chama ele de maguaio coreano, eu não tenho dúvidas que uma surra de fio elétrico, em algum momento da sua vida, lhe aguarda. Porque, meus amigos, a realidade é inevitável. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.